Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audley e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão. Para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Coloque-se em uma posição confortável, deitado e feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca. Permita que o seu corpo desacelere e relaxe. O seu corpo simboliza a mais pura conexão com a Mãe Terra, com o físico e com as emoções. E na sua consciência, vive a sua alma e as suas lembranças. Nessa profunda meditação, você irá se conectar a outras vidas e universos. A vida é única e sagrada. Ela é assim como você. Inspire profundamente e permita que o ar percorra o seu corpo. Solte o ar, liberando toda a tensão que existe em você. Sinta a energia fluindo e limpando o seu corpo. E a cada respiração, você se sente mais relaxado. Completamente em paz. E agora, leve a sua consciência para o centro da testa, no ponto entre as sobrancelhas. Este é o seu terceiro olho. E ele é o responsável pela sua intuição e pela conexão com o eu superior. Nele, habita a sua consciência espiritual e sabedoria. Imagine agora uma bola de luz azul pulsando, iluminando essa área. Como se dentro da sua testa existisse um coração iluminado. Inspire e expire profundamente. E não é necessário ter pressa. Apenas se entregue a esse momento. Mantenha-se presente e focado nas pulsações em sua testa. E permita que através da sua respiração, a energia da vida flua por todo o seu corpo. Você está alimentando as suas células e nutrindo o seu sangue. Você é um ser de luz. E a sua mente, corpo e espírito são apenas um. A luz em sua testa está eliminando todos os bloqueios. E lhe aproximando da sua consciência divina. Continue sentindo essa amorosa luz azul pulsar. Bem no centro da sua testa. E essa luz é tão agradável. Que você se permite relaxar mais e mais. Você é muito mais do que esse corpo. E a sua história começou antes dessa encarnação. Pode ser que você já tenha encarnado em outras épocas, países ou até mesmo em outros planetas. E o seu espírito é o elo com todos esses universos. Você existe através do tempo e do espaço. Em todas as possibilidades do universo. Tudo é energia. E você está em completa harmonia com o Criador. Desligando-se dos problemas da sua vida atual. Inspire luz e libere todos os pensamentos. O seu corpo está em paz. E a respiração está nutrindo todo o seu ser. Sentindo-se seguro e respirando em seu ritmo natural. Soltando todos os pensamentos. E liberando espaço em sua mente. Como se a imensidão e o silêncio do universo estivessem dentro de você. A luz azul está pulsando cada vez mais forte. E a cada respiração você se torna mais consciente de quem é e da sua história. Você está se abrindo para novos e elevados pensamentos. Através de uma luz brilhante e pulsante entre os seus olhos. E visualiza agora essa poderosa luz. Eliminando todos os bloqueios entre quem você pensa ser e quem realmente é. E é como se todos os véus do esquecimento fossem retirados agora. Você e o universo são iguais. E dentro de cada um há um espaço vazio. Esse espaço simboliza o Criador, a consciência e a manifestação. Você é um ser de luz repleto de amor, sabedoria e abundância. Leve a sua mão direita sob o seu coração. E saiba que essa posição lhe conecta com o seu DNA energético e ativa as suas memórias espirituais. Você está abrindo as portas da comunicação com o seu eu superior. Simplesmente relaxe e apoie a sua mão no seu chakra cardíaco. E não é necessário pressionar. Apenas permita-se sentir. Continue focado na luz que pulse em seu terceiro olho. E agora comande mentalmente que essa luz desbloqueie todos os chakras. gentilmente ela desce pela garganta e desbloqueia toda essa área. Ela passa pelo seu coração, abdômen, pelo chakra sexual e chega até o chakra base. formando um magnífico feixe de luz que ilumina toda a sua coluna. E agora visualize-a retornando pelo seu corpo e chegando até o chakra coronário. Esse chakra é o portal energético que te levará até o espaço sagrado dos registros akáshicos. Repita mentalmente comigo, querido eu superior. Mentores espirituais e guardiões dos registros akáshicos. Por favor, me mostrem o que devo saber para cumprir a minha missão espiritual. Gratidão, os registros estão abertos, os registros estão abertos, os registros estão abertos. Neste momento, todos os seus corpos estão unidos em apenas um lugar. A sua consciência é unipresente. Inspire e expire e a cada respiração. Você se torna mais relaxado, mais consciente. E está tudo bem. Você está em segurança. Sinta sua consciência expandindo por todo o universo. Você está em todos os tempos e em todos os lugares. Os registros akáshicos são um holograma de todos os eventos humanos. Memórias passadas, pensamentos, intenções, ações e emoções. Esses registros são uma lembrança completa de tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Aqui, todos os tempos são apenas um. O passado, presente e futuro se misturam e podem ser acessados através desses registros. Uma biblioteca energética com infinitos dados de todos os seres do universo. Com todas as possibilidades. E você não precisa se preocupar se as imagens em sua mente são reais ou se são apenas fruto da sua imaginação. Permita-se ir mais fundo e acolha tudo o que vier. Seu subconsciente está entrelaçado e conectado aos planos da sabedoria divina. E você será orientado para realizar as melhores escolhas. Tudo agora está sendo conectado e revelado. E pode ser que nesse exato momento você escute um apito dentro da sua mente. Este é um sinal de que a sua intuição está sendo ativada. Note como o seu chakra frontal está brilhando. Uma poderosa luz azul, curativa e pulsante. E quando sentir que é o momento, pergunte mentalmente o que você gostaria de descobrir ao acessar dos registros. Quais informações você deseja receber. Faça isso agora e deixe que as respostas venham até você. Permita que o seu corpo descanse. Você está em harmonia com o universo. E agora eu te deixarei sozinho por alguns instantes para que você possa consultar os registros akáshicos. E agora eu te deixarei sozinhos para que você possa consultar os registros. E agora eu te deixarei sozinhos. E agora eu te deixarei sozinhos para que eu possa continuar. E agora eu te deixarei sozinhos para que você possa consultar os registros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL